Fala galera! Alexei do LepaSquare na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Pronto Fui Jogo. Sejam muito bem-vindos ao canal galera! E no vídeo de hoje, mais um quadro Gamer News. Vamos falar das vendas do Xbox One e Playstation 4, falar de Nintendo Switch, e vamos falar também de um dos jogos mais aguardados do ano, Final Fantasy XV. Espero que vocês curtam, sem mais delongas, bora lá! Muitos de vocês já devem estar sabendo, né, da nova demo de Final Fantasy XV. A demo Judgment Disc foi lançada, mas infelizmente ela não veio pro ocidente ainda, pelo menos. Ela foi disponibilizada só para a PSN e para a Xbox Live japonesa. Mas qualquer notícia é ruim disso, LepaSquare. Explica aí, por que você está falando dessa demo? Infelizmente, galera, essa demo de Final Fantasy XV, ela lembrou bastante a época que Assassin's Creed Unity foi lançado. Lembra daqueles bugs bizarros da cara? Do cara todo bugado? Então, essa demo apresentou um monte de bugs, infelizmente. Eu achei um vacilo da Square, né, talvez não tenham testado ou deixado as pessoas testarem por um tempo maior para detectar esse tipo de coisa. E lançar uma demo agora, em véspera de lançamento, né, do jogo bugada. Galera, isso é ruim, né, não dá. Isso aí vai prejudicar as pré-vendas de um jogo que tem que vender bastante. Então, tem bugs, assim, estranhíssimos. A cara do personagem fica deformada. Lembra muito aquele bug do Assassin's Creed Unity. Tem bug de personagem sentado, tipo, sentado em nada, né, no além, assim, no ar. Tem coisas estranhas. Esse personagem é um dentro do outro, assim. Então, vá se preparando que, muito provavelmente, Final Fantasy XV vai ter um patch grandinho no Day One aí para corrigir esses possíveis erros, né. Infelizmente, eu não joguei a demo porque ela só vem japonês e eu acabei não animando muito, né. Mas eu já joguei a Episódio do Sky e também a Platinum Demo e tenho certeza que vai ser um grande jogo. Agora é só aguardar lançar mesmo. Agora vamos falar um pouquinho de vendas, galera. Pelo quarto mês seguido, o Xbox está vendendo mais que o Playstation 4. Dessa vez, as pesquisas apontam que o Xbox vendeu mais nos Estados Unidos, no Reino Unido e também na Austrália. Isso é muito bom, galera. Diferente da Sony, a Microsoft não depende unicamente da divisão Xbox. A Microsoft hoje ganha rios de dinheiro trabalhando com computadores, trabalhando com Windows 10, né. Olha a base gigantesca de usuários aí utilizando o Windows 10 no mundo inteiro. Entre muitas outras empresas que ela tem. Então, a Microsoft se garante, mas a Sony, ela está super dependente da divisão PlayStation. Quer dizer que ela não pode aceitar essa situação de ficar em segundo lugar. Ela vai ter que correr atrás, vai ter que tomar alguma atitude, né. Seja lançando jogos, né. Porque até agora a Sony lançou o Playstation 4 Pro, sou o Playstation 4 Slim, lançou o Playstation VR. Mas jogos que é bom, ela está deixando muito a desejar, né. Tem lançado muito remaster para a galera que já jogou na geração passada. Infelizmente, não tem muita novidade esse ano, né. Eu estava até conversando com um amigo e ele me pergunta, E aí, quais jogos você me indica de Play 4? É complicado fazer uma lista de jogos, né. Boa parte dos jogos ainda não tem nem data. O Xbox One vendendo bem vai tirar a Sony aí do seu conforto, vai ter que fazer a empresa correr atrás. Isso é bom. Tudo indica que a Microsoft acertou em cheio, né. Seja no design do console Xbox One S, que é lindo. E também com a inclusão do leitor Blu-ray 4K, que, pô, é muito bacana para a galera que quiser assistir filmes e outras coisas. Bem legal isso aí, vamos ficar de olho nas vendas. Mês que vem a gente vai ter uma comparação até melhor, porque muita gente também estava esperando o Playstation 4 Pro, né. Agora que o Playstation 4 Pro já foi lançado, agora no último dia 10, no mês que vem a gente vai ter uma comparação aí, se as pessoas realmente compraram muito o Playstation 4 Pro, se eles estão animados ou não, ou se a Microsoft vai continuar emplacando o seu novo console Xbox One S, enquanto o Scorpio está lá, só não aguardo para ser lançado. E para finalizar, galera, vamos falar de Nintendo Switch. Quem é que não está empolgado com o Nintendo Switch? Quem é que não está aguardando, ansioso aí, para janeiro de 2017, né, para a gente poder conferir os jogos. O Nintendo Switch vai ter evento para os jogadores poderem testar. Então, eu estou bem ansioso mesmo. Essa semana a NVIDIA teve uma reunião aí para declarar os seus ganhos, né, como é que foi o seu último trimestre financeiro. E o John Han Suang, Jin Sun Hwang, o presidente da empresa, o Jin Sun Hwang, esse nome é meio complicado, eu não tenho certeza de ser assim que se pronuncia, ele veio declarar, né, que está animado com essa parceria com a Nintendo. Eles tiveram um ganho enorme nesse último trimestre, o que provavelmente já reflete aí da parceria com a Nintendo, né. Provavelmente a Nintendo já pagou aí boa parte do trabalho que a NVIDIA vem fazendo, né, seja com os chipsets, seja com a manufatura do console. Eu vou estar lendo aqui a declaração dele, que é uma declaração animadora, né, uma declaração legal aí para quem está ansioso pelo Nintendo Switch. Ele falou o seguinte sobre a parceria da Nintendo com a NVIDIA. Acho que podemos dizer que a Nintendo contribuiu bastante com esse crescimento que tivemos. Quanto ao próximo, como você sabe, a arquitetura da Nintendo e a empresa tendem a se manter com a mesma arquitetura por um longo período. E assim, já trabalhamos com eles há dois anos já. Centenas de anos de engenharias foram aplicados no desenvolvimento desse incrível console. Eu realmente acredito que quando todos virem e aproveitarem o console ficarão impressionados. É muito diferente de tudo que você já jogou antes. E claro, a marca, as suas franquias e seus jogos são incríveis. Eu acho que essa é uma relação que provavelmente durará por duas décadas. Estou bem animado com isso. Alguns destaques dessa declaração dele, né, ele comentou aí que tem centenas de anos de engenharia ali no Nintendo Switch. O que ele quis dizer com isso, né? A NVIDIA já havia falado um pouco sobre isso, com mais de 500 engenheiros ali trabalhando no projeto do Nintendo Switch. Se você tiver em mente que cada engenheiro ali gastou anos estudando, né, engenharia e coisas do tipo, você vai entender essa declaração, né? Eles quiseram dizer que tem muita engenharia, muitos anos de estudo de cada um ali. Então esse novo console a gente pode esperar muita tecnologia e realmente, por parte da NVIDIA, muito esforço, né, para trazer o melhor. Dá até a entender que a NVIDIA não está esforçada somente no chipset do console. Pode ser que a NVIDIA esteja responsável pela manufatura, né? Fazendo realmente o console. E talvez a Nintendo tenha ficado mais focada no software, nos jogos, entre outras coisas, né? Então a expectativa da NVIDIA é de que o console dê certo e, segundo eles, né, pelo histórico da Nintendo, ela costuma utilizar uma mesma arquitetura por muitos anos e a expectativa da NVIDIA é que eles continuem essa parceria com a Nintendo por pelo menos duas décadas. Fica a nossa torcida para que isso se concretize, né, que o Nintendo Switch seja tudo isso que ele disse e também tudo aquilo que a gente espera, né? Tenha muitos jogos, tenha um sistema otimizado, entre muitas outras coisas. Eu vou falar sobre o Nintendo Switch, sobre algumas coisas que espero em um vídeo que está por vir. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa o seu like aí, que é muito importante para o canal. Hoje a gente vai fazer o sorteio dos jogos aí, se você ainda não está participando, Gears of War 1, 2, 3, Judgment, ainda dá para participar, só conferir o vídeo aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, siga as redes sociais, está tudo aí na descrição, Twitter, Facebook, Instagram. Vamos fazer um bate-papo lá nessas redes sociais. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu e fui!